É um caso raríssimo. O segundo filho dela com apenas dois anos de idade. Dona Joaquina, então, passou muitos anos sem engravidar. Ele caminhava aqui, assim. E doía, né? E quando ela perdeu o bebê, o atendimento foi feito por um curandeiro, que receitou para ela uma bebida à base de ervas e raízes. Música Ele fez um exame simples em que apalpou o ventre de Dona Joaquina e logo percebeu algo estranho. Música Eu não acreditei. Eu falei, vou fazer outro, porque não está muito nítida essa, né? Falei, vou botar um pouco mais de energia no aparelho para poder captar a imagem. Música É um dos motivos dela sentir náusea, vômitos e dores no estômago. Música 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 Música